Eu não tô acreditando, os dois colocou o Heliumer e aí o cara não quis trocar, ele foi de Smiling Face e o nosso cara do time foi de Heliumer. Apesar que não tem diferença, né? Apesar que não, o Smiling Face nesse modo é um lixo. E eu não tô nem brincando, ele é realmente um lixo. Mas eu também sou um lixo nesse modo, então mais pra ver quem a gente vai jogar melhor. Eles são um lixo que vai jogar certinho e a gente vai ganhar. Vou morrer. Vou incorporar o Clovis aí e vira main perfumer. O que é Clovis? Ó, eu já tô com W saindo aqui, eu vou incorporar Clovis mesmo. Se vira, incorpore o Clovis. Ai, Clovis, ó. O que é a vantagem de ficar com aquele buff de coroinha ali em cima? Pô, gente, acabou de fazer barulho pro Hunter Beam. Vai embora, vai embora. Eu vou agachado, você que fez barulho. Vai lá abrir baú. A gente tem baú aqui, tá pro cão. A bolinha corta o dash do Smiling Face, não corta? Não sei, mas você pode pensar. Ah, mas... Ah, Léo, mas tá aqui... Ah, não tá não. Não deixa ele... Não deixa ele tirar a retina, não. Deixa a bola, não faz. Não, ele quebrou a bola. Inferno. E já abriu... Ai, que susto. Eu virei pra trás com o Hawaia me caçando aqui. Ah, ele já quebrou minha bola. Já abriu o baú. Eu já sou inútil já. Eu tô andando pelo mapa caçando o baú. Porque eu não fui, tava bem. Eu tô lá no meio. Se ele sair de você, fala. Ele saiu, saiu. Foi embora. Ah, jura? Eu vou abrir o meu baú primeiro. Vem. Ele tá aqui já. Ele tá com dash? Eu vou morrer, Léo, não é? O Seer tá te olhando. Relaxa. Ah, Seer. Mas foi tão perfeito. O meu jogo começou a travar muito. Eu vou tentar trocar pro performance. Tá travando muito, Léo. Derrubou o palet, derrubou o palet, derrubou o palet. Tá travando muito, tá travando muito. Pode travar. Aí, parou. Nossa, eu vi o bonequinho do relângue voando aqui. Cadê ele? Sumiu. Tem um puppet aqui. Peguei de volta. Não, morri. Ah, que droga. Ele ficou puto só porque eu tô atrapalhando o dash dele. Eu derrubou o palet de fazer me atrapalhar e sei lá. Ele tá me seguindo ou não sei? Tá, tá seguindo você. Tá indo atrás. Não sei mais quem tá seguindo, não. Tá me seguindo. Será que dá pra usar varinha? Vamos levar a terrojo aqui, Léo. Eu queria testar isso, sabe? E não se mata, não, Léo. Por favor. Léo, ele não tá indo por aí, Léo. Agora ele tá, Léo. Agora não, Léo. Agora ele tá, Léo. Nossa, Luciano. Tchau pra vocês. Mas tá bom. Vai fugindo. Eu vou voltar lá pra cá. Ele tá equipando. Nossa, ele joga bem. Ele não joga mal, não. Pra quem não foi com ele, né? Pra quem foi escolhido. Acho que é por isso que ele joga bem, né? Deve ser o segundo Hunter que ele mais usa. Deve ser o Hunter que ele mais usa que deve mudar. Lembra que uma vez você saiu do Hellenberg e foi pro Chang? Sim. Foi o que eu acabei de dizer. E ele já tá aqui. Ele que pôs o negócio tudo pra vim aqui. Chega aqui e já cita o negócio. Ah, começou a travar muito. Léo, de novo. Léo, tá... Ai, Léo morreu. Eu vou levar a tua costa. Tá tudo. Tá tudo largado, travado. Ah, eu ganho um dash se eu fazer isso aqui. Oh, eu não sabia. Quando você... Você aumenta o negócio dele aí, né? É, não é? O que você faz? Dá pra ele ficar mais rápido? É que eu já fiz isso. Já me aconteceu. É, você aperta e segura até no máximo com habilidade. Aí você ganha um dash. Ah, é? É só isso que tem que fazer? Tipo, o que eu fico agora poderia parar de superar aqui? Seria com a risco do... É sumiu. Isso é bom. Eu vou deixar o perfume. Eu já usei o meu... O meu dovin, então eu não tenho mais. É até perigoso ficar assim, né? Eu não sei. Eu não comprei nada. Tô com 5 mil pontos. Eu só usei um perfume. Se ele estiver saindo de novo, eu acho que valia até mais a pena. Sim. Ele saiu de você já? Já saiu, já saiu. É porque o Sir tá vindo pra minha direção e ele sumiu. Ah, ele ali, ó. Olha, o Bader é bom pra se curar. Ele nem usou a seringa inteira pra se curar. Foi só um... É, tipo... Ah, o Sir vai me... Olha! Ele usou um... Pouco. Putz. Uh, que delícia. Ah, travou tudo, Léo. Travou tudo. Nossa, eu juro que eu comecei... Eu usei o perfume, eu comecei a entrar dentro da parede, entendeu? Eu usei a varinha. Eu tava dentro da parede, não é? E esse Sir ali? Que que é aquilo? Mano, que porra isso? Ih. Desculpa aí? Ah, realmente, tá... Realmente, tá muito demorando pra pegar o outro lá. Gente, é verdade. Eu disse que ele joga bem. Ah, não, eu disse que eu morrer com a pessoa. Eu disse que o Smart Face jogava bem. Ah, começou a travar de novo, Léo. Tá travando muito. Gladys, eu tô tirando ele daqui. Vai tranquilo, só vai jogando. Tá bom, tá feliz. Ele tá aqui de novo já, ele tá chegando aqui. E daí, eu tô espantando ele também. Tô travado, e daí fica tudo travado. Não dá pra... Ai, voltou. Voltou e tá aqui. Nossa, eu odeio gente aleatória me ligando. Isso sempre acontece. Eu vou comprar um perfume. Gente aleatória o quê? Gente aleatória me ligando. Ô Gladys, eu vou te levar um perfume. Você vai querer? Não. Por quê? Porque eu vou... Eu vou... Ele vai me dar hit. Eu vou só perfume e vou sair correndo com a bola. Porque eu já tenho três no inventário. O dash dele tá muito lagado. Ó, compra a bola e sai correndo. Eu disse que não ia dar pra pegar o perfume. Eu vi que o seu perfume é. Tá, mas eu trouxe... Aí depois eu te dou de novo. Relaxa. Aqui. Você tá sem a bola, né? Então você pode pegar. Eu tô com dois perfumes. Ó, o Seer tá te olhando. Fica tranquilo. Eu vou te deixar aqui no meio, ó. Aqui. Ah, começou a travar de novo. Ah, nossa. Olha que legal. Eu tô com dois perfumes no inventário. Eu gastei um sem querer. E agora que a parte caiu. É morte. Ah, e o Jajá vai começar a travar tudo de novo. Eu joguei de novo. Gente, eu corto o dash dele toda hora, Galaxon. Pula, pode pular. Pode pular. Tá tranquilo. Ele tá me olhando? Ah, tá. Eu tava me olhando. Eu já ia me deixar levar hit. Léo. Vai. Vai, você desdranca ele. Ah, meu bala aqui. É, porque ele é ruim. Ele não faz igual com os outros. Ah, começou a travar tudo de novo. Na hora mais errada que tinha. Ah, eu usei perfume. Eu usei perfume, ele deu coroa. Eu não vi. Léo. Tá, tá, tá. Que que é isso? Eu tive que me jogar na frente. Antes de se matar. Eu não. Tá tudo travado aqui. Ah, eu comprei o negócio errado. Eu comprei pro professor. Ah, ele tá quebrando. Droga, quebrou. Se ele usar 10, me fala. Eu vou evitar olhar pra trás. Tá. Não, eu vou mais. A porta é a primeira vez pra cadeira. E tá todo mundo caído. Olha lá. Derrubei palo de penteando. Tá vindo até você. Eu tô vendo. Eu tô com dois propostores e duas varinhas. Ai, que susto. De novo. Vem aqui, Seer. Eu tô indo te curar, inferno. Vem. Eu fiz ele bater na sombra. Nossa, olha o perfume com um monte de gatinho aqui, lá. Nossa, é muito bom. Tipo, ele fez muito ruim. Ah, que você trava tudo de novo. Relaxa, eu tô com o better. Já tô aqui. Falta dois minutos. O portão abriu automaticamente, não é? Ele abre sozinho. Ah, abre sozinho. Sim, sim. Eu já bloquei aqui desse lado, então. Já vai ser. Deixa eu te curar, então. Vem aqui. Apesar que ele vai vir até. Ah, que legal. Eu vou deixar o meu jogo travando o molho. Cadê ele, Léo? Eu não tô vendo ele. Ai, Léo. Eu vou deixar o propostor. Posso ter paz. Nossa, eu morri. Meu Deus. Guarda a bola, propostor. Eu não tenho bola. Como que ele foi aqui? Meu Deus. Que delícia. O Cia te ajudou. Como que ele veio parar aqui? Vai embora. Para, ele travando na frente. Ele me deu o doble ali. Só que eu não consigo pegar. Ó, eu tenho uma arma. Fica perto daqui. Qualquer coisa eu vou te dar um negócio. Ah, eu não consegui pôr o doble. Você viu o que eu fiz? Vem pra cá. Eu vou comprar farigão. Vai pro portão já. Vai ali pra aquele lado do portão. Vai pra lá. Eu tô tentando comprar coisa aqui, ó. Comprei doble. Ai, não deu. Travou tudo, Léo. Aconteceu. Aí, eu tô com o doble no inventário aqui, ó. Que eu peguei sem querer. Eu vou atirar nele. Pode, ó. Pra se curar. Sim. Ah, Léo. Você errou o tiro e acertei. Aham. Eu comprei o relógio. Ah, Léo. Olha, olha o segundo que falta. Ah, Léo. Não deixa levar hit. Não tem. Vai portar, vai portar. Olha lá também. Ele vai ir pra cadeira. Aqui, ó. Aqui, olha onde tá. Léo. Vai, vai, vai. Léo, empurra. Vai, 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 vai. Costuma. Isso, Léo. Nossa, eu já tinha jogado muito. Nossa, eu não fugia ainda. Eu nem fugi, Léo. Foi isso, meu Deus. Eu gravei ainda. Que delícia. Foi legal. Mano, que bom. Better é muito bom nesse modo. Meu Deus. Ah. Tchau. Tchau. Tchau.